CSGO.net, o melhor site do mundo para abertura de caixas de skis de CSGO. CSGO.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CARECA, CARECA, pra ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom CARECA, você participa do sorteio mensal e o sorteio mensal do mês de janeiro são 10 facas autotrônica de R$24.500. Ai, Saulão, eu nunca vi você entregando prêmios. Inclusive, eu entreguei o prêmio do mês passado hoje. Butterfly, butterfly, tá, 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 tá. Aí tem outras aqui. Tá, 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 tá. Então, guys, todas essas facas aqui já foram enviadas do sorteio do mês de dezembro. E agora, o sorteio do mês de janeiro, cupom CARECA, no CSGO.net, você participa dessas 10 facas de R$24.500 pra 10 vencedores diferentes. Guys, lembra daquela faca do último vídeo? Eu tô com ela aqui mais 5 mil coins e 5 mil bonus points. Eu tava querendo tentar fazer uma loucura com essa faca. Vamos gastar primeiro os bonus points aqui na caixa do falenzaço. Anunciou agora Last Dance, 100% de certeza. Chama. Vai, falenzão! Vai, vai, falenzão! Tá bom, tá bom. 800. Mais duas do falem no modo rápido, ok, 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 tá. Esses bonus points são de graça, então ok. Mano, 6 mil coins, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir 3 caixas de faca. Alguém aí tem alguma sugestão? Uma, duas ou três? Eu abro uma por vez, abro uma e depois duas, abro duas e depois uma, ou abro as três de uma vez? Três, três, duas depois uma, três, duas, uma por vez, três, 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 três de uma vez. Faz o seguinte, irmão. Diga, o método da escola. Como que era sorteado uma coisa na escola? Unidunite, salame, mingue, o sorvete colorei, o escolhido foi você. Duas, depois uma. Foi! Ai, meu Deus do céu! Vamos! Tá! E a última? Mano, essas três facas que vieram, contrato, 2.500, seja gostosa. Que abalo, velho! Nossa! Basicamente, pra gente conseguir sair no lucro agora, a gente tem que pegar uma faca de 8.000 coins. Que aí sim, a gente sai no lucro com 11.000 dólares. Se isso daqui der merda, acabou. Butterfly Slaughter, foi! Putz! Tá aqui, pariu! É isso! Glória a Deus, papito! Glória, 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 glória. Meu Deus! Recuperamos chama! Graças a Deus tem aqui, ó, a faquinha. 8.000 coins. Já vamos solicitar ela pro inventário do Saulítio. Chama que chama que chama que chama do Profit, papito! Mano, vamos esperar agora chegar essa Butterflyzinha pra gente dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Twitch é twitch.tv barra saulo. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou sortear mil reais no Pix pra rapaziada que tá aqui na live. Quem aí quer ganhar esses mil reais no Pix? Olha só a velocidade do chat. Quem quer ganhar os mil reais no Pix? Todo mundo quer ganhar mil reais no Pix, né, irmão? Você quer ganhar mil reais no Pix? Então vem pras lives do Saulo na Twitch, é twitch.tv barra saulo. Vem que vem que vem que vem com tudo, irmão. Guys, essa faquinha aqui eu acho que vai bugar. Ela vai voltar pro site porque eu vou ser listada de novo. Mas eu já vou fazer o seguinte, eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Butterfly. Vou mostrar pra vocês como é uma Butterflyzlauter lá dentro do jogo. É nesse pique aqui, irmão. É nesse pique aqui a faquinha. Fala pra mim. É top ou não é? Agora vamos fazer um fakezinho aí no chat, todo mundo. É. É top ou não é? É, viu, chat? É. Não foi combinado, eu não pedi pro chat, pedi pra falar é. Então, guys, eu vou fazer o sorteio aqui pra rapaziada de mil reais no Pix. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. E no próximo vídeo aqui do canal, minha nova faca Blue Gem que eu comprei no CSGO, fechou? Eu vendo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Tchau, tchau.